Isso não é pra gravar não, isso é pra gente se despedir. Essa gravação foi boba como a graça de Jesus, eu tenho vários parceiros e o melhor dele é Arlindo Cruz. Obrigado, pagodinho, a gravação foi bonita, eu assisti, parabéns à produção, parabéns MTV. Eu moro na roça, moro na roça, arará, nunca morei na cidade, o corpo jornal da manhã, nossa verdade novidades. Eu moro na roça, moro na roça, nunca morei na cidade, o corpo jornal da manhã, nossa verdade novidades. Eu hoje fiquei sabendo que nos tempos de menino, meu compadre Macalê, seu hélio, já tocava violino. Mais malandro do que eu fui ele, que gastei um bom din-din, contratei uma plateia pra bater palma. Eu moro na roça, moro na roça, moro na roça, arará, nunca morei na cidade, o corpo jornal da manhã, nossa verdade novidades. Eu moro na roça, moro na roça, moro na roça, arará, nunca morei na cidade, o corpo jornal da manhã, nossa verdade novidades. Eu moro na roça, moro na roça, moro na roça, moro na roça, arará, nunca morei na cidade, o corpo jornal da manhã, nossa verdade novidades. Todo mundo comportado e todo mundo assistiu, meu compadre pagodinho, maluco agode do Brasil. Olha aqui meu camarada, me mostrei tão competente, é mesmo. Agora acabou o show e pode fazer fila que vai morrer gente Boa noite, boa noite, bem com Deus Até posso, se Deus quiser, Deus é de querer Eu sou o David TV, valeu, valeu mesmo, legal Eu nunca morei na cidade, ou todo jornal da manhã Mas saber das novidades, nunca morei na cidade Ou todo jornal da manhã, mas saber das novidades Vou pro jornal da manhã, mas saber das novidades Vou pro jornal da manhã, mas saber das novidades Me encontrem em qualquer multipítulo aí